Música 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 Olha, tem alguns detalhes, gente, que a gente vê na câmera fechada, Wesley. Vem com ela, bem devagado. Observe, esses animais não adianta querer disputar força com eles Você não vai ganhar nunca É 800 quilos, uma tonelada Você tem que achar o time, igual ele achou ali Na mão dele E você vê que ele não descola o traseiro Os bolsos, a calça O rei que me pôde, pegou o CD Foi para o Luquinha de Lagoa Com o Moisão Mineiro, rodou na sua mão Ele já tá perdendo, ele é usado Ele perde nota Ele quer parar no boi Pode ir ao último policial Rapaz, rapaz Rapaz, olha o tamanho desse touro Olha como ele é lindo E ele achou, quando o cowboy acha a velocidade do touro Olha que toro lindo, olha o tamanho desse cruzamento industrial Quando o cowboy acha a velocidade do touro Ele tira toda a força que o touro imprime sobre ele Porque ele tá perfeito, chutando com o... O rei que é da preciosa, do marco de esbara O boi já encorre na mão dele, ele vai pra cima Nós tomamos o guia, mandando o braço encaixando o barco do boi Me mostra, me mostra Pode ir a fronteir Rapaz, esse rapaz tá virando um problema, hein O Marquinhos é o líder do rodeio É o bicampeão de ouro verde oeste E também foi campeão aqui em 2017, olha Agora, olha o que esse touro faz Na mão dele, ele em cima Ele era o... Rapaz, esse moço pode ser a grande surpresa do rodeio Ele vem voando por baixo do radar Ninguém tá prestando atenção nele Olha o braço livre dele Cês tão vendo várias montarias Eles levam o braço atrás da nuca Porque o touro tá pedindo aquele movimento E esse aí, ele usa o braço de contrapeso Cês tão vendo que o braço tá baixo? Porque a parte de dentro ele tá administrando